Olá você, eu sou o Charles Colzani e hoje estou aqui para falar com você sobre alisamento. Salvatore Blue Gold, é isso mesmo, um único produto e três serviços. A escova progressiva, a semidefinitiva e também a aplicação de Botox. Lembrando que ela não tem derivados de formol e também não tem fumaça. Venha conferir os nossos produtos e o nosso serviço. Charles Colzani Coiffer, 394-6344.